Salve, salve rapaziada, muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Max Santana Isso aqui é Regina Montgomer, minha namorada, que tá aqui nos Estados Unidos também Hoje a gente tá aqui pra reagir o clipe do Leo Stronda, mais um clipe do Leo Stronda aí O nome da música é fenomenal É a primeira vez que ela vai ouvir uma música do Leo Stronda E, mano, eu tenho muito pedido de música pra ser feito o react aí, tá ligado? Só que, mano, meu tempo tá muito louco Então vai demorar um pouco pra eu soltar todos os reacts E é isso aí Ok, então esse cara, Leo Stronda, ele é, tipo, um rapper brasileiro Ele canta muito, tipo, dirty talk, tipo, sexual, sabe, tipo, com as mulheres Então, não se surpreende com o que você vê, ok? Ok Então, basicamente, eu tô dizendo que o Leo Stronda aqui, o estilo de rap que ele canta, tá ligado? É putaria, tá ligado? Fala muita coisa pra ela não se surpreender aí com o clipe, beleza? Então, vamos ver, dar uma olhada e falar o que a gente acha Pode crer? Vamos lá 3, 2, 1 Play Clipe foda, né? Produção do... Clipe foda, né? Estilinha dele de chefe Clipe foda, né? Estilinha dele de chute Não faz assim, não faz assim, não faz assim, não faz assim... Que não faz assim, não faz assim... E beat, né, mano? Eu tô de grito, eu tô de grito, fenomenal Vai ser difícil entender que no retrovisor não vejo o seu farol Cuidado, seu pipa voado aqui numa puxada te passa o serol Olha só pra você, a lua vai te dobrar E quando perceber, vai ser tarde pra tentar voltar E kê quer te ver, sorry mas vou te falar O hype que tanto deseja é tipo aquele leite que eu sei do sofá Não faz assim não Ayy Que eu passo mal, eu tô de grito Que eu passo mal, eu tô de grito Sempre bem acompanhada, né? E esse cabelinho dele aí? Direção... Não consegui ler o que ficou em cima aqui Mas, mano... O que você acha? Foi bom Diga mais sobre isso Escuta a opinião dela Hum... Sim, foi legal Ela falou que foi de boa, foi legal O que mais? O que você acha, comparando com outros videoclips que fizemos? Foi diferente porque eu estava em casa Ela falou que o clipe foi diferente Esse clipe foi dentro da casa, tá ligado? O outro clipe que a gente reagiu com ela aqui A galera estava em um posto de gasolina, tá ligado? E, tipo, em um carro E em um carro também Normalmente eles estão cantando fora do carro Normalmente eles estão cantando fora do carro Normalmente eles estão cantando fora do carro Tipo, as... As análises dela é... É um pouco estranha, tá ligado? Mas, tipo assim... Falando agora sem zoeira O Leo Estrona Como ele falou, né? Ele não vê o carro do... Dos... Das pessoas, né? Que, tipo, estão querendo competir com ele Num vidro dele, tá ligado? Então, tipo assim... Ele tá falando que ele tá muito à frente Na letra da música, tá ligado? Que ele é um... Ele é fenomenal E pra você ser fenomenal Tu tem que ser o pica dos pica, tá ligado? Um exemplo aí é o Ronaldinho e o fenômeno, tá ligado? Pra tu ser denominado um fenômeno Tu tem que ser muito pica Tu sabe? Tipo, fenomenal Tipo, o que significa pra você? É algo muito... Extraordinário É, extraordinário Pra tu ser um fenômeno Tu tem que ser extraordinário Então ele tá se denominando Extraordinário E assim, conhecendo o trabalho do Leo, tá ligado? Eu sou muito fã dele Então fica meio foda de dar minha opinião Porque... É... O cara... Além de cantor, tá ligado? Eu vi muitas críticas sobre o som dele É... O último som que ele soltou Geral, metendo pedrada nele, tá ligado? Mas tipo... Ninguém... Às vezes a galera critica Mas não quer enxergar O que tem por trás ali, tá ligado? Não quer dizer que todo... Todo cantor vai acertar toda a música, tá ligado? Talvez ele não acertou Alguma coisa que ele fez ali na música, tá ligado? Mas... Ele trouxe... Algo especial ali, tá ligado? O clipe foi muito foda O... O que ele quis passar na letra foi foda Talvez foda-se flow, tá ligado? Tipo... É foda tu agradar um brasileiro, tá ligado? E tipo... Eu fecho com ele, mano Porque... O cara é youtuber Bodybuilder Trap Rap A porra... Gamer, tá ligado? Mas é isso, sem mais delongas Adorei o som Tava esperando Porque ele falou desde o finalzinho do ano passado Que ia sair esse som E eu tava no aguardo E saiu Acabei de ouvir aqui com ela, tá ligado? Muito bom O que você acha dessa música? Você gostou? Foi bom Foi um bop Mas eu quero essa garota de bebida O que você acha? Ela falou que foi da hora e ela quer o biquíni da mina lá do clipe Da hora Eu acho que isso é legal Mas... But anyways Muito obrigado galera que assistiu Deixa o like Deixa o joinha Suporta a gente aí O canal crescer, beleza? Tamo junto Naquele pique, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado Mas...